Oi gente É muito assustador ficar vendo isso Ô moço Eu preciso te mostrar uma coisa E aí galera, tudo bem? Aqui fala o Peck Começando aqui mais um vídeo, galera Dessa vez é um vídeo bem interessante que eu vou fazer uma coisa muito legal Que é o seguinte, galera Como vocês viram pelo título, eu vou ficar careca nesse vídeo E é exatamente isso que vai acontecer Eu sei que ainda tô com cabelo, mas daqui a pouco isso vai sumir Por que que vai acontecer? Eu vou raspar? Não, vou fazer uma coisa um pouquinho mais interessante Porque se eu raspar o cabelo eu vou ficar em depressão Porque eu não vou, enfim, vai ficar horrível ainda Mas eu vou usar então esse kit de maquiagem E a minha amiga, Duda E que é minha irmã também Que é maquiadora, vai fazer uma maquiagem super legal em mim Onde eu comprei esse kit de maquiagem Tipo lá dos Estados Unidos, antes de eu voltar pro Brasil Que tem todos esses itens aqui Na verdade alguns a gente teve que comprar, né E o que que vai acontecer, galera? A Duda vai me maquiar E vai transformar pra eu ficar careca E eu vou ficar careca e eu quero ver a reação da galera Eu me ver careca, minha mãe, eu quero ver o que vai acontecer Quando ela perceber e achar que eu raspei o cabelo Eu quero ver, eu vou ligar pros meus amigos lá no Canadá E falar assim, ei Mike, Batista aí Raspei o cabelo, meu, olha que legal Eu vou mostrar o cabelo pra eles Eu quero ver a reação deles E obviamente a reação de vocês que estão vendo o vídeo Ao eu ficar careca, ok? Essa maquiagem é muito complexa, é meio difícil de fazer Por isso que eu chamei a Duda Que ela manja pra caramba de maquiagem O Instagram dela de maquiagem vai estar na descrição desse vídeo Você pode acessar lá e conferir Ela faz umas maquiagens bem bacanas E ela vai me ajudar e vai dar uma força Então muito obrigado, Duda Porque se não fosse você eu ia ter que fazer maquiagem sozinho E eu ia ficar parecendo Shrek daí Aí ia ficar pior Lembrando também galera de dar joinha nesse vídeo De se inscrever no canal Me seguir no Instagram também Vai estar o Instagram da Duda e o meu Então me segue lá no Instagram Eu vou postar uma foto careca E enfim, vai ficar bem bacana E comento também galera Se vocês acham que eu fiquei legal careca ou não Porque se eu ficar bacana careca Quem sabe eu não rasco o cabelo E adoto esse corte pra sempre na minha vida Não, você acha que não, Hugo? Bom, vamos lá então galera fazer a maquiagem Que vai demorar tipo assim 6 semanas pra ficar pronto Porque é bem difícil Tá pronto, Duda? É bem, tá pronto A gente vai fazer uma transformação agora Uma transformação? Tô preparado, tô preparado Vamos lá Bom pessoal, acabou o gel Eu fiquei parecendo o Zé Bonitinho Aí a Duda agora vai descecar o cabelo Pra depois passar o negócio né Duda Que é que vai deixar uma... Sim É tipo uma capa Pra botar em mim É isso aqui ó Ele vai botar na minha cabeça Aí depois ela vai cortar E daí ela vai passar a base Pra parecer que tipo Eu cortei o cabelo Vai ficar muito legal né Eu tô segurando Agora eu já comecei a ficar mais careca Agora tá aparecendo Agora já dá né Agora já dá Olha isso Só falta a maquiagem Olha isso mano Que fera Que da hora Eu não consigo ver direito Mas eu tô vendo pela câmera ali Tá ficando muito legal né Tá moldando agora Agora eu tô aparecendo mais careca ainda hein Verdade Bom gente A gente terminou de aplicar aqui Essa máscara né E aí agora a gente vai pintar Vamos ver como vai ficar hein Agora é a parte final Então quer dizer tipo assim Depois que pintar galera Eu fiquei oficialmente careca E aí agora eu vou mostrar pra galera né Minha mãe eu quero ver a reação do pessoal Tá ficando muito legal Minha Duda Tá fazendo um trabalho muito bacana Lembrando que o Instagram da Duda Tá na descrição desse vídeo Segue lá que ela me deu uma força enorme Segue lá que a gente vai postar É vai postar foto do... Não vai postar lá Um monte de gente que faz maquiagem dela Tipo um monte de menina que vai ver Meu Deus Eu já me arrependi Tira isso aqui Tô zoando Vamos lá Imagina Todas as minhas vão ver A foto Galera Terminou E olha só como eu fiquei Eu tô indo no espelho agora É a primeira vez que eu vou me olhar no espelho Depois de ficar pronto Meu Peraí que tá meio escuro aqui Eu não consigo mexer muito minha cabeça Porque ela tá esticada Mas vamos ver Velho do céu Oh Cara eu tô careca mesmo Tipo assim É muito assustador ficar vendo isso Meu É muito Eu não tô acreditando nisso galera O que eu vou fazer Seguinte Nossa Duda Meu A Duda nunca foi te fazer maquiagem Gente que é a primeira vez que ela tá fazendo Ela mandou muito bem Meu Tipo tá muito igual Ficou Elas chegaram Elas chegaram Elas chegaram exatamente na hora Porque minha irmã e meus amigos tinham saído Então foi o seguinte Abre ali Duda E daí O que você achava com o meu cabelo? Caramba Você acha que ficou bom? Você acha que ficou realista? Ficou 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 muito Ficou muito Ficou muito careca Não ficou Não Pode entrar Vocês estão assustadas? Nossa Eu acho que ficou legal Pode relar Ai É Se você relar Você vai pegar um quilômetro de maquiagem Nossa Mas ficou muito bom Ficou muito bom Não ficou Meu Ficou muito legal Mas eu vou ligar pros meus amigos Que estão lá no Canadá Vou ligar pro Mike Pro Batista Pro Tair Vamos ver como vai ser a reação deles E eu também vou botar uma foto no Instagram Eu quero ver o que a galera achar Que isso eu cortei o cabelo mesmo Obrigado mesmo Duda pela maquiagem Ficou muito legal Sério Ficou muito bom Ficou muito bom Sigam ela Nossa Ficou sensacional Link na descrição Ela vai postar uma foto E uns stories meus com carecas Então sigam lá ela Que vai ficar bem bacana Essas fotos Vai estar na descrição Ok Então vamos lá Vamos ligar pra minha galera Galera é o seguinte Pra ficar um pouco mais convincente Eu vou botar um moletom Porque tipo assim Tá meio suja a minha roupa Porque derrubou os pós-selantes E tudo mais Enfim Eu não entendo muito bem essa maquiagem Então eu vou botar esse moletom Aí você me ajuda Gadu Enquanto vai filmando Pra daí quando eu ligar pros meninos Ficar mais convincente ainda Que eu rapei o cabelo Que eu vou estar de moletom Com toque e tal Então tipo assim Eles vão realmente achar que eu tô careca Mas eu tenho que tomar cuidado Pra botar o moletom Sem que tipo Manche muito o meu rosto Tá ligado Tem que colocar aqui ó É então Como que a gente vai fazer Vai ser tipo uma missão impossível aqui agora Foi Não meu Tá muito estranho o careca galera Tá muito estranho Diga nos comentários Galera Sabe que eu devo rapar o cabelo E ficar assim? Não Você acha que não? Ó beleza Eu botei o moletom E se eu fizer assim ó Fica Ó Não Meu Deus Parece muito que eu tô careca Não parece meu? Eu tô careca Eu vou Não Eu ia ligar pros meninos Falei assim Ô Thaíra Eu tô gravando um vídeo Eu tenho que te ligar por vídeo Posso te ligar? E o Batista tá no metrô ainda Então não dá pra eu ligar Porque ele tá voltando da escola O Mike também tá junto com o Batista Meu Deus É agora Meu Deus É a hora hein Ó Eu vou deixar a tela gravando E vou ligar pro Mike E vamos ver a reação dele Meu Vamos ver ó Filma aqui E aí moço Tudo bem? Não Eu quis fazer uma mudança No meu cabelo E daí eu rapei Moço Juro o que você achou? Não Ó Ficou parecendo Lex Luthor Ficou parecendo Lex Luthor né Na verdade é um desafio Que é maquiagem Moço Não sei se dá pra ver Porque normalmente eu sei que Tipo assim ó Tipo É que a qualidade fica ruim Por causa que ela não fez time Mas Ficou muito igual Não ficou? Ficou muito realístico Ficou engraçado Ficou engraçado Não ficou? Eu tô aqui com o Gado e o Kungu Olha só isso aqui E aí? Eu fiquei careca meu Mas você rasgou mesmo? Não Não O meu cabelo tá aqui ainda atrás É que a gente fez toda uma maquiagem Vira a cabeça Se eu vira Tá vendo? Não Louco né Nossa Por que você não fica assim? Tá assim Então Eu tava pensando em ficar assim pra sempre Na verdade a ideia é pra ver se eu gostar Eu vou rapar Entendeu? Você gostou? Gostei O que você achou? Você grava vídeo? Se eu rapar você rapa também? Não 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 Foi engraçado Você fez esse cara que vai parecer que é um ovo Né? Eu fiquei parecendo um ovo mesmo Ficou muito engraçado Ficou muito zoado Nossa Ficou muito bom Eu vou ligar Você sabe não ficou assim? Não A gente vai sair A gente talvez saia na verdade Eu não sei se eu vou ter coragem de sair Não A gente vai sair sim Será? Então eu acho que eu vou ver se eu saio na rua sim E eu vou ligar pro Taílio e pro Batista também Pra mostrar como eu fiquei caraquinho Beleza Nossa moço É engraçado demais Isso aí Eu vou tirar Eu vou postar no Instagram Mas valeu moço Bom Bom Não sei o que você tava fazendo Mas Bom Fortnite Sempre que você tá jogando Fortnite Valeu Falou 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 Caramba Não Aí A reação do Mike foi boa O Mike já tava em casa Ele Liga que foi Bérez Então o Batista ele tá ainda no No metrô E o Taílio não me respondeu Acho que o Taílio deve estar editando É ele deve estar editando Mas o Batista daqui a pouco vai chegar em casa E daí eu vou ligar pra eles Ainda bem que eu já falei pro Mike O Mike também vai contar pra os meninos Mas ficou muito realista Ficou muito legal Agora eu vou Deixa eu pensar Eu vou postar uma foto no Twitter Vou ver o que a galera fala Isso Boa Galera Seguinte Vamos ligar pro Batista agora Vamos ver como vai ser a reação dele Calma aí Eu vou Vou fazer diferente com ele Eu vou só deixar essa Eu vou filmar de relance Ô moço Eu preciso te mostrar uma coisa Eu acabei cometendo um erro na minha vida Eu fiquei careca Você acredita nisso? O que você achou disso aqui? Uma merda Olha só Ué, se eu fosse o cara É que você não ia mais aceitar ser meu amigo não? Você tá vendo né, Gu? O cara ficou Eu ia alisar a sua cabecinha todo dia Obrigado Ah, então eu já tô vendo um ponto positivo E vem raspar o cabelo Já Meu Deixa eu dar uma olhada assim a lateral Tira a touca Então eu vou tirar aqui ó Olha que louco Ficou muito parecido Não ficou? Batista na hora Já sacou né Mas ó Ficou Ó Não ficou engraçado? Tipo assim Dependendo da iluminação Parece mais ainda Tá vendo? Ó Meu Deus Não, 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 não Ficou doido, não ficou? Que horrível né Ficou muito bom Meu, a gente ficou um tempo bom pra fazer maquiagem A amiga minha ajudou Ficou muito louco, não ficou? Não, ficou muito bom Ficou massa, não ficou? Ficou show, pô Nossa, muito bom Então, era só um teste pra ver como que fica Já que ficou legal Amanhã eu já vou no barbeiro Já mudo ele passar no zero Zero A gente vai polir já Meu, isso ficou muito legal né Mas Então é isso que eu tava pensando mesmo É isso que eu tava pensando mesmo Tinha que cortar aí agora Então, Matisse, eu vou fazer o seguinte Vou desligar que eu vou ir lá na barbearia E o Tair? Deixa Então Fala pro Tair Então, o Tair tá em casa aí? Não tá né Não, ele tá com o Tair Tá fazendo desafio da manhã Ah, então eu acho que não vou conseguir falar que o Tair Fica o Tair tá ocupado Mas valeu mesmo assim hein moço Obrigado por ter visto o careca aí Obrigado por ter falado que ficou bom Vou cortar e não sou a homenagem Valeu moço, falou Até mais, tchau Legal que lá tá de dia né Quer dizer, tá de dia Aqui tá de noite Mas não vai ter Né, então E não vai ter como eu falar com o Tair né O que é um ponto meio ruim né Porque tipo assim Eu ia ligar pro Tair Mas agora que eu me toquei Que o Tair tipo assim Ele tá fazendo um outro vídeo Gravando desafio usando unha postiça E não vai ter como eu ligar pra ele Mas meu, ficou muito legal Mesmo assim Obviamente eu vou tirar fotos Vou mandar pra minha mãe Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixem em favorito Lembrando de me seguir no Instagram Porque enfim Eu faço várias fotos legais lá Vários stories No caso Quem me segue nos stories lá no Instagram Viu que eu tava careca primeiro Então me segue lá Link na descrição Seguindo também a Duda Que fez essa maquiagem Ficou sensacional Muito obrigado Duda Eu gostei demais da maquiagem Ficou meu perfeito Ela manda muito Link pro Instagram dela de maquiagem Tá aqui na descrição do vídeo também E a gente se vê no próximo vídeo galera E quem sabe aí já que vocês Bom, enfim Diga nos comentários Será que eu devo ficar careca de verdade ou não? Enfim Eu devo então? Então eu já vou na barperia Até eu já vou rapar o cabelo Já tô brincando Mas enfim galera Até o próximo vídeo E falou Tchau